Fala galera! Beleza? Seguinte, estava refletindo aqui sobre uma questão da idade do whisky e estou vendo que muita gente vem falar comigo e fala ah, vou comprar whisky de tantos anos, vale a pena, não vale a pena, é caro, é barato e aí eu queria passar um fio de pensamento aqui, que é o seguinte a idade do teu whisky não necessariamente implica qualidade eu vou dar um exemplo muito claro e depois vou falar tecnicamente porque isso exemplo claro, Blue Label, que é o whisky mais nobre e exclusivo da Johnny Walker da linha Label, ele não tem idade declarada na caixa e pode pegar aí, algumas pessoas acham que é 21 anos, que é 18 anos mas ele não tem idade declarada, e aí? Ele é ruim? Deveria ser barato? Ele é bom? e outro exemplo, é... Thales, que é 10 anos, só tem 10 anos, teoricamente 10 anos não é tão nobre e dizem, eu ainda não provei esse, estou dando só um exemplo por testemunhos que ele chega a ser melhor que um Blue Label e ele só tem 10 anos ele chega a ser melhor do que um Chivas 18 tudo bem que é single malt contra blended não vou entrar muito nas questões da categoria agora querendo só fazer um raciocínio aqui por alto e outro motivo porque que tecnicamente falando isso não é muito bom imagina o seguinte, por lei, quando você tem uma mistura de whisky, um blended você é obrigado a falar com a idade mínima daquele whisky por exemplo, Black Label, ele é blended, é uma mistura de grãos, enfim lá falar que ele é 12 anos, o que ele está querendo dizer é o seguinte o whisky mais novo que tem aqui, o deste lado mais novo, tem 12 anos isso não significa que só tenha 12 anos, pode ter 15, pode ter 10, pode ter 20, pode ter 25 enfim, é um blended, é uma mistura já o Blue Label, pare e pense, por que que ele não fala a idade dele? porque como por lei ele é obrigado a falar a idade menor que ele tem ali ele preferiu não falar nada, porque vai que a idade menor, o whisky mais novo que tem no Blue Label é 3 anos, ou 5 anos, aí ele até fala assim, Blue Label 5 anos o mais caro da linha, o marketing disso não ia funcionar então isso também é meio que uma cilada, uma armadilha porque você pode ter 95% da mistura de whisky de 18, 21, 25 anos e aí só para dar um sabor, por alguma razão o Master Blender resolveu botar um whisky de 3 anos ali, que foi a cereja no bolo pô, você não vai falar que aquele whisky ali é de 3 anos né então, tecnicamente falando, é meio que uma armadilha isso e não necessariamente implica qualidade, tá? então eu só queria passar isso para vocês fica atento quando vocês forem comprar whisky, não olhem somente a idade não somente a idade, ela tem que ser vista? Claro, mas não somente ela tá bom? Valeu!